O povo nordestino tem uma família numerosa e inúmeros filhos. Isso aí é uma verdade incontestável, principalmente as famílias antigas. A minha mãe, por exemplo, teve 19 filhos, 19, e não teve mais porque meu pai morreu em 65. Em 1984, eu trabalhava no recenseamento do IBGE, lá em Sobral. Fizemos ali um cursinho rápido e fomos ajudar o IBGE a fazer a pesquisa. Não era emprego permanente, passageiro, temporário. E naquele tempo não havia nada de máquina, nada de máquina, tudo à mão, tudo. Quando nós recebíamos um formulário e ali a gente ia de casa em casa, fazendo as perguntas e preenchendo a mão. Lá num bairro em Sobral, eu estava lá, um bairrozinho pobre, povo humilde. Eu entrei numa casa, um casebre, uma casinha bem humilde, chão batido, chão batido, feita com barro e madeira. O teto da casa não havia telha não, era palha de carnaúba. Pois bem, ali eu entrei, estava o esposo lá, da mulher, analfabeto de pai e mãe, a esposa também analfabeta, e os filhos analfabetos. E olha, uma carrada de filhos, ali tudinho, todos ali, pertinho do pai e da mãe. Naquela casa humilde, né, em que ali a fome deitou-se, né, fez morada. Aí eu fiz várias perguntas ao homem lá, coitadinho, né, pobrezinho, analfabeto. E eu só perguntando a ele as atividades que ele fazia, como ele levava o dia, né. Aí quando chegou a hora de perguntar o número de filhos, veja, eu perguntei a ele. E o senhor, tem quantos filhos? Ele me disse, na hora, 17. Tenho 17 filhos. Aí eu, bastante, assim, surpreso, né, com aquela resposta dele. Eu disse, 17 filhos o senhor tem? 17 filhos. Ele disse, é, tenho 17 filhos. Eu disse, nossa, quer dizer então que o senhor tem uma prole grande, né. Ele orou assim pra mim e disse, prole, se a minha prole é grande, eu não sei não. Mas que tá sempre dura, tá. Tá sempre dura.